Considerem, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, pois a boca que fala do que está cheio o coração. Então eu quero, com essa mensagem, Mateus 12 ao 37, eu quero expressar a todos que o nosso coração está cheio de conciliação. Precisamos nos conciliar como políticos com o povo desse Estado, fazendo sempre o bem. Então, senhor presidente, em seu nome quero saudar aqui todos os parlamentares desta sessão, cumprimentando também a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. Primeiro, agradecer, senhor presidente, pela benevolência de vossa excelência em conceder essa oportunidade, considerando o tempo do pequeno expediente, mas prometo que vou cumprir o cronograma de tempo dos cinco minutos. E dizer aqui a todos do Maranhão que nós estamos permanentemente nos reunindo nesta casa, a Comissão de Segurança, e é o tema que eu trago hoje a esta tribuna, segurança pública. Nós temos discutido temas relevantes na comissão. Entre eles, eu quero destacar aqui, inclusive já protocolei, já está na mesa para ser lido, inclusive para fazer parte da próxima sessão, já uma indicação que é da comissão, senhor presidente, uma indicação que é muito importante para, eu diria que para as promoções, para discutir questões pertinentes às melhorias salariais das polícias. E aqui eu destaco nessa indicação a necessidade da reedição do decreto número 30.617. É um decreto que foi de 2015, em janeiro de 2015, feito pelo SNC do senhor governador, que ele criou a comissão especial para a elaboração da proposta visando a revisão das regras de ingresso, de lotação, transferência e promoção dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Aqui diz o artigo primeiro, fica criada a comissão especial para a elaboração de proposta visando a revisão de regras do que eu já destaquei aqui no bojo do presente termo do decreto assinado pelo governador. Infelizmente, foi um prazo de 90 dias, não houve desdobramentos com relação às regras e aqui nós solicitamos essa reedição considerando, inclusive, o clamor das entidades representativas de classe. No próprio decreto, é bom destacar que ele é composto de membros do Estado, da segurança pública, como também de representantes das categorias. Então, não tenho dúvida que essa junção de esforços, ele visa justamente as melhorias das condições para estes homens e mulheres que fazem, que compõem as forças policiais do Estado do Maranhão. Então, a comissão de segurança, aqui assinado, inclusive, o termo, a presente indicação, nós dividimos essa responsabilidade, eu quero agradecer ao deputado Cabo Campos, ao deputado Levi, pela consideração, é a comissão que está propondo, não é apenas o deputado Júnior Verde, nós estamos propondo, enquanto comissão, o deputado Cabo Campos, agradecer a V. Exª, porque V. Exª já fez, inclusive, o ano passado, quando foi presidente da comissão, o ano 2015, né? V. Exª foi um defensor dessa iniciativa, porque nós precisamos ter regras claras para transferência, para remoções, para promoções, e nós precisamos, de fato, dar uma resposta aos nossos irmãos e irmãs policiais, que precisam e merecem essa resposta. Então, não tenho dúvida que, com a sensibilização do governo do Estado, essa indicação vai chegar às mãos do governador Flávio Dino, ao secretário de Segurança, ao comandante-geral, para que eles possam avaliar com os bons olhos essa proposta que é do governo. Não é uma proposta, nós estamos apenas corroborando como uma iniciativa do governo, porque ela é muito importante e precisa chegar a resultados. E a nossa política tem que ser de resultados. Precisamos dar resultado às pessoas, porque não queremos vir aqui apenas com pronunciamentos, queremos que a nossa defesa seja concreta. Nós precisamos, deputado Souza Neto, que realmente, de fato, nós possamos ter as regras definidas para que, quando chegar a época de um policial, ele ter a sua promoção, que seja de imediato, que ele não passe anos, como historicamente já aconteceu e ainda, infelizmente, ainda está acontecendo. Nós temos andado todo o Estado do Maranhão e a nossa preocupação, quando também vamos aos municípios maranhenses, é visitar destacamento, é conversar com policiais e os depoimentos são esses, que, infelizmente, muitos, clamando pelas suas promoções, já estão há 3, 5, 10 anos, 15 anos e sempre na mesma função, na mesma atividade, que não conseguem a promoção. E essas regras, justamente, essa discussão com as entidades representativas é fundamental. Por isso, senhor presidente, que nós, na manhã de hoje, defendemos a reedição do decreto número 30.617, que está direcionado ao orçamento do senhor governador, para discutir os pontos de carreira das polícias militares e corpos de bombeiros militares através da criação de uma comissão especial, tendo em vista a sua não conclusão do prazo de 90 dias, que foi o que aconteceu. E acrescentando ainda ao decreto a representação de um membro da Comissão de Segurança Pública, muito importante, para que nós possamos também acompanhar essas mudanças desta Casa Legislativa e também solicitando que seja revisto também a lobby da Polícia Militar e a lobby do Corpo de Bombeiros. Então, a todos, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.